Avalanches, sem precedentes, deixam nove mortos na Áustria. País registrou mais de 100 avalanches somente nos últimos três dias. A maioria dos deslizamentos foi registrada perto da região do Tirol. Assisto agora em Últimas Notícias. Ao menos nove pessoas morreram em três dias na Áustria devido a mais de 100 avalanches, uma situação sem precedentes, conforme declararam as autoridades neste domingo. Nos últimos três dias houve uma centena de incidentes de avalanche que precisaram de 70 intervenções, disseram neste domingo as autoridades locais da região de Tirol. Uma situação sem precedentes, segundo as autoridades, que alertaram que há mais por vir. A maioria das avalanches foi registrada no oeste da região do Tirol. Somente na sexta-feira, quatro, morreram cinco pessoas, disseram os serviços de resgate. Segundo a polícia, o incidente matou um grupo de esquiadores suecos que saíram da pista com um guia de montanha na região de Ixau, perto da fronteira com a Suíça. O guia e quatro membros do grupo foram arrastados pela neve e apenas um deles sobreviveu. Ele conseguiu pedir ajuda e foi levado em helicóptero. No mesmo dia, um homem de 60 anos e sua esposa de 61 morreram cobertos pela neve enquanto praticavam esqui perto da cidade de Alfaix, segundo a polícia do Tirol. No sábado, um austríaco de 58 anos morreu em Sirmami, perto de Innsbruck, por causa de uma avalanche que feriu outras quatro pessoas. Mais ao oeste do país, um esquiador experiente de 43 anos da região de Voralhu morreu em condições semelhantes. Cinco admiradores dos esportes de inverno também foram cobertos por uma nevasca na importante estação de Soelden, mas todos foram resgatados. Nos últimos anos, as avalanches levaram cerca de 20 vidas por ano na Áustria, embora nos dois últimos anos os números tenham diminuído já que a pandemia reduziu enormemente o número de esquiadores. Inscreva-se no Brasil por ano na Áustria. Obrigado.